Como instalar o pixel do Facebook Ads no seu site via Google Tag Manager? É isso que você vai aprender no vídeo de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, é muito prazer, eu sou o André, especialista em marketing e tráfego pago. E nesse canal, toda semana, eu estou trazendo conteúdos de valor para ajudar vocês com tráfego pago e marketing digital. Então, se porventura você ainda não é inscrito no canal, vou pedir a gentileza para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o botão de sininho para consumir toda semana conteúdos de valor que vão ajudar você. Sou também criador do Gestor Alta Performance, o meu treinamento mais completo de tráfego pago, que vai te ajudar a dominar os anúncios online, a vender qualquer coisa na internet e a literalmente viver desse mercado, explorando toda a liberdade que essa profissão pode te oferecer. Se você tiver interesse em conhecer esse treinamento e virar aluno, o link está na descrição desse vídeo. Então vamos lá. Vamos instalar então o pixel do Facebook Ads via Google Tag Manager aqui no seu site. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Estou aqui, você vai selecionar aqui uma das BMs, eu estou aqui numa BM2, a gente vai vir aqui então em todas as ferramentas, configurações do negócio. Primeira etapa, a gente criar o pixel aqui dentro da nossa BM. Então a gente vai vir aqui em fonte de dados, vai vir aqui em conjunto de dados. Vamos criar um pixel aqui, teste mesmo, você vai criar primeiro o pixel por aqui. Vamos adicionar aqui então, página de obrigado, André, teste, aula, YouTube. Só para eu me localizar aqui, tá? Então pixel, página de obrigado, André, teste, aula, YouTube. Então eu vou criar esse pixel aqui junto com vocês. Perfeito, o pixel está aqui, ó. Pixel, página de obrigado, teste, aula, YouTube. Então onde eu quero instalar esse pixel? Eu quero instalar no meu site, porém eu quero que ele registre toda vez que alguém agenda uma reunião comigo. Então a pessoa está precisando de serviço de gestão de tráfego, de marketing, ela agendou uma reunião, vem essa página de obrigado aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma página de obrigado, tá? Então a partir do momento que roda essa página de obrigado, significa que registrou uma conversão. A pessoa foi lá, agendou a reunião comigo, quando ela agendou, veio para essa página de obrigado aqui, registrou uma conversão. Então eu quero que registre as conversões exatamente quando as pessoas agendarem uma reunião comigo. Então esse é o objetivo, tá? Então beleza. Tô com o pixel criado, agora a gente vai voltar aqui no Google Tag Manager. Estamos aqui no meu container, tá? Vamos achar aqui o container, esse daqui. Perfeito. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai vir aqui em modelos, tá? Primeiro vamos criar um modelo. Vamos vir aqui, ó. Modelos de tag. Pesquisar na galeria. Você vai pesquisar por Facebook, tá? Então vamos aqui, ó. Facebook. Tá vendo aqui, ó. Facebook Pixel. Pode clicar aqui. E vamos adicionar esse modelo aqui, ó. Adicionar. Perfeito. A gente já adicionou aqui o modelo do Facebook Pixel. Agora, o segundo passo é a gente criar uma variável aqui, tá? Então, a gente criou o modelo de Facebook Pixel. Tá criado aqui. Vamos aqui agora, então, em variáveis, tá? Variáveis. A gente vai vir aqui e criar uma nova. Uma nova variável. Vamos dar um nome, ó, aqui. Essa variável pra Pixel ID Facebook, tá? Só pra gente se localizar aqui. Perfeito. Configuração da variável. A gente vai clicar aqui e vai escolher variável permanente. Porque é uma variável que nunca muda, tá? Ela é permanente, ó. Clica aqui em permanente. E aqui ele tá pedindo um valor. Esse valor, a gente vai voltar agora aqui no Pixel, que a gente acabou de criar na meta. Tá vendo aqui, ó. Página. Deu obrigado. André. Teste. Aula YouTube. Você vai copiar esse código aqui, ó. O código de identificação do seu Pixel. E você vai colar aqui. Perfeito. Você colou aqui. Você pode salvar essa variável permanente, ok? Porque ela é uma variável permanente, ok? Agora, a gente pode vir aqui em Tags. A gente vai criar uma tag aqui do Pixel do Facebook. Então, vamos voltar aqui em Tags. Vamos criar uma nova tag. E aqui, vamos colocar aqui Tag Facebook Página Obrigado. Porque eu quero que registre quando alguém clique na minha página. Quando alguém carregar essa página de Obrigado, vai clicar, vai carregar esse Pixel, tá? Então, configuração da tag. Ó, tá vendo aqui, ó. Escolha o tipo de tag. A gente criou aqui o modelo de Facebook, lembra? Então, a gente vai selecionar o modelo de Facebook. E aqui no acionamento, a gente vai criar um acionamento. Por exemplo, ó, o acionamento já tem o acionamento Página de Obrigado. Como é que eu crio um acionamento, André? Você pode vir aqui em Criar, Acionamento, Criar. Criar um acionamento aqui. E Exibição de Página, por exemplo. Clique o URL. A página contém é isso daqui, ó. Por exemplo, eu quero que a minha tag seja disparada quando alguém chegar, quando alguém exibir essa página. Então, é assim que você cria um acionamento aqui dentro, tá? Então, como eu já tenho esse acionamento, eu vou usar ele aqui. Descartar alterações. Já tem aqui o acionamento, ó. Exibição de Página. Eu vou clicar em Página de Obrigado, ok? E beleza. Então, eu tenho aqui, ó. Tag Facebook, Página de Obrigado. Selecionei aqui o Pixel do Facebook. Perfeito. Página de Obrigado. E eu vou salvar essa tag agora aqui. Aqui, a gente, ó. Facebook Pixel ID. Tá pedindo aqui, ó. Eu ia salvar, mas ele tá pedindo o ID do Pixel do Facebook. Então, eu vou copiar novamente. E vou, é, colocar aqui. Então, vou salvar. Agora vai dar certo. Perfeito. Agora, tem que fazer uma coisa muito importante aqui, que é enviar, tá? Eu vou clicar em Enviar e Publicar. Continuar. Agora, cante como se ninguém estivesse ouvindo. Deixa enviar essa tag. Perfeito? Perfeito. A gente acabou de criar a tag aqui, então. Vamos agora conferir se essa tag tá instalada de forma correta. A gente vai vir aqui em Espaço de Trabalho, tá? Vamos vir aqui em Visualizar. E vamos vir aqui, ó. Vamos colocar a URL de Obrigado, que é essa tag aqui, ó. Tá? Opa. Andretiagamaral.com.br. Obrigado. Então, eu vou conectar essa tag pra eu ver se tá disparando ou não aquele pixel que eu coloquei. Então, disparou a tag. Disparou a página, ó. Tag Assistente Conectado. Tá aqui. A pessoa agendou uma reunião comigo, ela vai direto pra essa tela aqui, tá? E aqui, eu vejo aqui, ó. Quais são as tags que foram disparadas. Google GA4, Remarketing do Google, Tag de Conversão. E olha aqui, ó. Tag Facebook, página Obrigado. Ou seja, ela tá instalada de forma correta, ó. Tag Assistente Conectado. Então, acabei de confirmar aqui pelo GTM que eu instalei a tag de forma correta. Você pode fazer, adicionar uma outra extensão aqui, que é o Pixel. É o Metapixel Helper. É uma extensão do próprio Chrome e tal. Você pode instalar essa extensão aqui no seu navegador pra você verificar. Então, você vai clicar na Metapixel Helper. Ó. Vim aqui e vai ter um botão pra você instalar essa tag. O meu já tá instalado. Então, eu não consigo, sei lá. Você instala essa tag. Essa tag não. Essa extensão aqui do Chrome. É uma extensão pra você verificar aqui a tag, ó. Metapixel Helper. Você vai ativar. E aí, você vai vir na sua página. Vou dar um atualizado aqui. Vamos só conferir aqui, tá? Qual que é? O final da minha tag é 6116. Tá vendo aqui, ó? Não. 4116. 48, final 4116. Então, eu quero vir aqui, ó. Tá vendo que tem uma extensão aqui em cima? Essa extensão aqui serve pra você verificar. Você clica e você vê as tags que estão instaladas aqui. Então, é uma extensão que você pode confirmar também, instalando essa extensão do Google Chrome aqui pra você confirmar. Então, beleza. Já confirmamos. Temos duas confirmações, ok? Deixa eu fechar aqui. Aqui, tag Facebook, página obrigada, foi disparado. E é basicamente assim que você consegue instalar a tag do Facebook Ads, o pixel do Facebook Ads via Google Tag Manager em alguma página específica do seu site. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo todos os comentários, tá? Ou até mesmo pode me chamar no Instagram, porque eu respondo todo mundo no Instagram também, tá? No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!